que o Senhor propôs a nós para vivermos, ó Deus. Te agradecemos, bendizemos a Ti, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é Deus da nossa história, o Senhor é quem nos chamou para vivermos à luz da Tua Palavra, Deus. Então nos ajuda, Pai, a aplicarmos nesta manhã tudo o que iremos aprender aqui, ao que já foi pregado aqui nesta manhã. Tenhamos permiso, ó Deus, das convicções, aquilo que precisamos, ó Deus, para uma vida sadia na fé. Deus, nos ajuda também a mudarmos o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agirmos, não para sermos diferentes, mas para sermos alinhados com o Senhor. Muda a nossa história, muda a nossa vida, o nosso jeito de agir, tudo isso, ó Deus, para a glória do Senhor. Deus, eu peço que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos aqui nesta manhã, que eu seja, ó Deus, um canal de transmissão da Tua Palavra às minhas irmãs. E, ó Deus, usa elas, Pai. Toca no coração, toca nos ouvidos, toca lá no íntimo, ó Deus, onde elas precisam, ó Deus, da Palavra do Senhor para curar, para assarar, para transformar, para mudar convicções. Deus, eu rogo ao Senhor, ó Deus, porque eu preciso do Senhor, Deus, me ajuda aqui nesta manhã. É minha oração, no nome de Jesus. Amém. Queridas, muito bom estar aqui novamente com vocês. Nós começamos a ir para a parte mais prática do nosso curso, bem prático mesmo, inclusive, eu quero orientar quem não, quem tem caneta, quem tem papel aí, pegue, coloque à disposição para anotar algumas coisas extremamente importantes, nós vamos falar aqui, coisas práticas que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês, nas conversas, nos aconselhamentos, nos discipulados. Então, nós vamos compartilhar aquilo que o autor do livro, Instrumentos nas Mãos do Redentor, nos ensina e também vou abrir aqui também algumas coisas daquilo que eu aplico. Não sei se todas já sabem, mas eu estava até fazendo as contas ontem, parece que já tem uns dois anos, é porque eu sou muito ruim de data, mas parece que já tem uns dois anos que eu já comecei a fazer aconselhamentos. E com o tempo a gente vai criando métodos, vai criando formas, vai desenvolvendo a melhor forma para a gente se comunicar e atender. E só para atender, já quero adiantar, atender não tem que ser como um consultório, mas é uma conversa com alguém. Então, a gente vai criando esses métodos e eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, quem eu já atendi que talvez esteja aqui, não se incomode, você vai perceber que alguma coisa ou outra eu já perguntei, já usei, mas são ferramentas que Deus nos dá para a gente trabalhar no aconselhamento. Bom, hoje nós vamos tratar sobre conhecer. Nós vamos conhecer aquela pessoa que estamos ali lidando com ela. A arte de aconselhar. Trouxe esse tema porque não é fácil, é um desafio grande aconselhar, ainda mais quando você está precisando de conselhos. E eu não sei vocês, mas acho que todo dia eu estou precisando de conselhos. Então, o aconselhamento eficaz requer habilidade para interpretar realidades e entender motivações. Essa frasezinha aqui, ela é extremamente importante de tudo que nós vamos falar. O aconselhamento eficaz requer habilidade para interpretar realidades e entender motivações. entender a realidade da pessoa e as motivações que estão levando a pessoa a viver daquela forma. Vamos explorar como conhecer verdadeiramente as pessoas que aconselhamos. Bom, pensando nisso, eu me vei à mente quando eu estou ensinando meu filho alguma lição da escola, principalmente matemática. E já tem tempo que eu estudei, ele está no terceiro ano do ensino fundamental. Então, tem coisas que já faz tempo que eu não vejo. E aí, quando eu vou lá ajudá-lo, tem lá, e acho que vocês passam por isso também, tem alguma lição que, nossa, isso aqui eu não lembro. Eu sabia fazer. Mas não faço ideia agora mais como é que faz. Enquanto eu deixo ele ocupado, eu corro para o quarto e vou pesquisar como é que faz, porque o menino precisa da resposta, né? Ele precisa entender e ele precisa saber que eu sei. Então, eu corro para o quarto, vou lá rapidão, dou uma revisada, enquanto ele está lá estudando, mando ele ler alguma coisa, vai lendo aí, já já volto para te explicar, você precisa ler primeiro. E aí, quando eu volto, eu sento com ele e explico. Então, assim, eu preciso recorrer ao material para instruí-lo. Nós, como crentes, nós precisamos recorrer à Sagrada Escritura para instruir, para aconselhar. E não necessariamente na hora que você está ali com a pessoa, você vai dar uma resposta. Pode ser que você vai falar para a pessoa, fica aí, viu? Semana que vem a gente se encontra e a gente conversa. E é natural isso. Por quê? Nós não somos dotados de toda a Escritura gravada na nossa mente. E deve se fossemos. Então, a gente precisa de um tempo para assimilar o conteúdo, entender o que está acontecendo na realidade, as motivações e dar uma resposta. Bom, no desenvolvimento de uma conversa, um aconselhamento, um discipulado, nós não ficamos só coletando dados, apesar deles serem muito importantes. E nós vamos falar aqui como coletar dados. Essa é a parte que eu queria pedir para vocês anotarem, se vocês puderem. como coletar dados. Eles são extremamente importantes, mas eles não são o fim em si mesmo. Eles têm um objetivo. E o que fazer quando estamos ouvindo alguém? O que você faz quando você senta para ouvir uma pessoa? Você está ouvindo? Isso seria o natural, né? Ou você já está se preparando para dar uma resposta? O que é importante de anotar ou gravar? Às vezes você não tem como anotar. Você está ali na conversa com uma amiga, sentada lá num café, e ela está contando a vida da história dela. A história de vida todinha. Você vai, mas peraí, peraí, deixa eu pegar um guardanapo aqui, deixa eu anotar. Não! Aí você vai gravando. Então aqui, quais são as informações importantes da gente gravar na nossa mente, ou se puder anotar? Como identificar as informações relevantes? Quais são as informações importantes que a pessoa está trazendo? Porque diante de um cenário, de uma conversa, vocês sabem isso, porque vocês fazem isso, eu faço isso. Se eu chego aqui e pergunto para a Bacilene, Bacilene, como é que você está e tal? Às vezes ela quer me contar uma coisa, e ela conta toda uma história. Para me falar um detalhe só. Mas por que ela contou toda uma história? Porque ela já não quer chegar de cara logo falando o detalhe. Então a gente tem o costume de se comunicar floreando bastante, para falar uma informação simples. Isso é natural, você faz isso, e pode reconhecer que você faz isso, às vezes você pode ser até direto na conversa, mas você vai trazer um contexto. E isso é normal de qualquer pessoa. Eu faço isso, você faz isso, todos nós fazemos isso. A criança faz isso, para ela te contar. Ela recebeu um presente na escola, ela vai contar como é que foi a aula, qual foi o amiguinho, o que aconteceu, e que ela entrou na sala, e que o amigo veio, e que a professora estava falando tal coisa, entregou o presente, e aí ela já contou, e ela continuou contando mais coisas. É assim, é normal. A gente se comunica dessa forma. Mas como perceber quais são as informações importantes? Mas eu acho que essa aula, assim como as outras, elas têm a sua importância. Mas, da forma prática, ela vai nos ajudar a pegar essas nuances que ficam no ar, e às vezes a gente deixa passar. Isso é habilidade do conselheiro? Não. Isso é graça de Deus sobre nós, que vai nos ajudando a interpretar essas realidades e motivações das pessoas. Então, não ache que toda capacidade de entender e pegar o fim da meada, da conversa, está em você. Não. Deus te habilita para isso. Eu estou falando para um público que é especialista nisso. Se fosse homem, eu ainda estaria ensinando. Talvez eu aprenda aqui com vocês. Mas, mulher tem essa facilidade, né? De entender o que está acontecendo, a realidade. E aponta a vó, olha. Aquilo ali, aquela pessoa falou que lá, mas não é aquilo lá não, viu? Eu não sei. Deus habilita vocês. Então, eu shippei em vocês que Deus habilitou. Eu tenho o maior esforço para conseguir fazer isso. Mas vocês, eu acredito que é com mais facilidade. Primeiro. Ai, espera aí. Perdão. É que eu estou olhando para cá. Estou mexendo lá. Não está interligado hoje. Primeiro, devemos lembrar que somos intérpretes de uma realidade. Nós interpretamos realidades das pessoas. Portanto, o que ouvimos não é o todo de uma história de vida, mas é a parte dela que precisamos interpretar. Então, tudo aquilo que a gente escuta, a gente vai interpretar. Lembra quando lá na primeira aula, eu falei de Gênesis 1, 2 e 3, que Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele falou com eles para que eles entendessem, eles pudessem interpretar a vida. Por isso que Deus se comunicou com a sua criatura, diferente de toda a criação, Deus criou o sol e não falou para o sol, ó, você deve brilhar. Mas para o ser humano, ele falou, ó, você deve cuidar, você deve cultivar, você deve multiplicar, você deve ser fecundo, porque o homem não entendia a realidade do mundo, o que ele veio fazer. Então, Deus ensina a realidade. Então, é através de Deus que nós vamos entender qual é a realidade das pessoas. Assim, devemos agir também em uma conversa e diante de dados colhidos. Pedir que Deus interprete a nós a vida daquela pessoa, nos ajude a entender a vida daquela pessoa. E já vou adiantar aqui, uma coisa extremamente importante, irmãs, não é certeza que você vai acertar em todas as vezes que você tentar interpretar aquilo que a pessoa está te passando. Às vezes você interpreta completamente errado, e vai na direção errada e achando que está certo, não, ela quis dizer isso, e vai, ali, construindo a sua mente. O importante é no final, olha só, eu entendi que você quis dizer isso, é isso mesmo? Às vezes a pessoa, não, não foi isso não. Aí ela vai te falar o quê? Ah, que é uma sugestão para vocês. Preciso fazer, ah, tá, um exemplo aqui que eu trouxe, a pessoa que conta que anda sem paciência com os filhos e com o marido, tudo estressa ela e deixa extremamente irritada. É que é um exemplo. Sei que vocês não são assim. O que está acontecendo por detrás dessa fala? A gente poderia tirar muitas conclusões por detrás dessa fala. Mas a verdade é que nós não sabemos. A gente tem pouquíssimas informações. Então eu preciso fazer mais perguntas para entender o que está por detrás dessas informações, dessas afirmações. Por exemplo, você tem dormido bem? Você tem comido direito? Seus exames estão em dia? Você tem ido ao médico? Perceba que por detrás de algumas afirmações, ah, eu ando muito estressado com meus filhos e com meu marido e tal, podem ter muitas coisas por detrás. Por isso que a gente já não pode logo inicialmente já pensar, ah, é isso. Vou trazer um versículo para isso. Ontem a gente teve uma aula aqui e a Ana até comentou sobre isso. Às vezes a gente já está muito pronto para trazer uma resposta para alguém. Inclusive bíblica. Pensa num verso. Olha esse problema aí, esse verso aqui vai resolver. Calma. Vamos entender o que está acontecendo. E eu preciso comentar também sobre o ministério pessoal. Aqui algumas professoras já comentaram, também já falei, sobre o ministério pessoal. O que é isso, irmãs? Dando uma palavrinha que a gente tem usado aqui frequentemente. Ministério pessoal é você assumir um ministério de vida na sua vida. O pastor, reverendo Fábio, ele tem um ministério, que é pastorear essa igreja. Hoje eu trabalho com ministério de aconselhamento, famocidade e outras áreas. Eu assumi esses ministérios. Você tem ministérios para assumir na sua vida. E para isso você requer agenda, preparação, leitura, devocional. Do mesmo jeito. Ah, mas eu já dei minha vida. Eu trabalho, eu cuido de casa e tal. Sim. Para que Deus te chamou? Para que você foi eleita? Para que você está aqui? Para que essas coisas da vida interajam com a vida que Deus te deu. Tudo isso tem que estar interligado. O ministério pessoal, ele é efetivo. Ele precisa acontecer. E para isso, a gente precisa colocar em prática. O ministério pessoal bíblico é mais a respeito de perspectiva, identidade e chamado do que consertar o que está quebrado. Eu explico. A tendência de todo mundo é tentar resolver a vida do outro o mais rápido possível. Não é assim que funciona? A gente tem essa tendência. A pessoa fala um problema, a gente já está ali, remuando por dentro. Eu sei como resolver. Essa é a nossa tendência natural. Nós procuramos, geralmente, o conselho mais fácil e baseado na nossa experiência para passar para outra pessoa. Mas o ministério pessoal requer muito mais compromisso, responsabilidade do que aquilo que a gente tem pronto para falar. Pode ser que Deus te use naquele momento para falar algo importantíssimo para uma pessoa? Sim. Mas o natural é que você esteja preparado com as informações da palavra de Deus. E não, sem pressa, com tranquilidade. A pessoa não vai morrer por esperar mais uma semana ou alguns dias, um tempo para você orar. Um tempo para você pedir para a pessoa estar orando por ela, pelo casamento, pela situação que ela está vivendo. Isso vai ser bom para ela. Vai disciplinar o coração dela e o seu também. E guarda essa ansiedade aí, não vamos botar para fora não. Então, o processo do aconselhamento. Estou fazendo três coisas ao mesmo tempo. Estou com a cabeça bagunçada. Passando aqui, ali e olhando aqui. Fala, quatro. Então, sobre perspectivas. Perspectiva. Como a pessoa está enxergando o mundo? Isso é perspectiva. Como aquela pessoa que você está conversando está enxergando o mundo? Qual é a perspectiva dela sobre o mundo? Isso é extremamente importante. Numa conversa, você analisar. Estou aqui compartilhando com vocês, para vocês se tornarem analistas de conversas. Não. Isso é ser intencional numa conversa. Isso é ser intencional biblicamente. Qual é a perspectiva da pessoa? E aí, lembre da última conversa que você teve com alguém. Uma conversa mais importante. Qual era a perspectiva dela a respeito do mundo? E daí você já consegue tirar informações preciosas. Segundo, a identidade. Como ela se enxerga no mundo? Como essa pessoa está se vendo no mundo que ela está vivendo? E no mundo que ela está vivendo? É na família que ela está vivendo, que ela contou o problema. Ou no casamento que ela está vivendo. Ou como mãe. Como ela está se enxergando? Ou como crente? Às vezes, o dilema da pessoa é se ela é crente ou não. Chamado. Qual é o propósito dela no mundo? Ela consegue enxergar? Muitas pessoas, não. Consegue enxergar o que elas estão fazendo. Às vezes, a vida já perdeu sentido. Já perdeu brilho. Já perdeu graça. Ela só vê problema. Talvez ela encara que o chamado dela é só passar por problemas. Talvez hoje você está aqui nessa manhã achando que você veio para esse mundo só para enfrentar problemas. Só para enfrentar um casamento difícil. Ou filhos difíceis. Ou filhos difíceis. Muitas das vezes, essas perguntas começam a serem respondidas lá para o quinto encontro. Não exagerando, não. Ah, para o quinto encontro, geralmente, essas perguntas começam a ser respondidas pela pessoa. Por quê? Geralmente, tá, irmãs? Não é regra. Geralmente, no primeiro encontro, a pessoa está testando a fidelidade. Ela quer saber se ela confia em você. Se ela pode te falar. E ali ela só testou, nem entregou. Ah, no segundo, geralmente, ela começa a falar um pouquinho da vida dela para você. No terceiro, aí vai testando ali as afinidades. E aí lá para o quarto, quinto, aí começam a aparecer as verdades. É desse jeito. E tem gente que quer resolver o problema no primeiro encontro. Impossível. Não vai. Diante de um casamento em crise, vou trazer aqui uma ilustração para a gente pensar. Diante de um casamento em crise, o que geralmente o casal necessita? Melhorar a comunicação? Sim, né? Na maioria dos casos. Melhorar a comunicação. O marido fala uma coisa, a mulher entende outra. A mulher fala uma coisa, o marido entende outra. Ou eles não sabem mais se comunicar. Ou se comunicam de forma muito dura e ríspida. Conversas mais francas sobre o relacionamento deles? Ixi, aqui às vezes nem está acontecendo mais. Eu estou trazendo exemplos de casamento porque eu estou vendo que grande maioria aqui. Princípios sobre finanças no casamento? É necessário, às vezes, trabalhar isso? Descobrir maneiras de lidar com conflitos? Ah, isso aqui é a chave do ouro do aconselhamento. Para casais. Vamos lidar com conflitos. Ah, a gente briga o tempo todo. É o mal. Sim, tudo isso é importante, mas não somente isso. Eu ter essas informações, elas são importantes. Mas não somente isso. O que, na verdade, nós devemos ajudar a pessoa a entender é quem elas são. Porque se você foca no problema, você vai dar atenção ao problema e você vai cultivar o problema. Talvez você vai aumentar o problema. Você vai fazer a pessoa enxergar coisas que ela nem enxergava no problema. E vai aumentar o problema na cabeça dela. Então, entender. Levar a pessoa a entender quem elas são primeiro. Quem é Deus? E eu estou falando aqui para crentes. Mas, às vezes, a nossa perspectiva está alterada de quem é Deus. O que a gente fala, às vezes, não é o que a gente vive. Às vezes, o que a gente professa não é o que a gente está vivendo. Quando eu entendo que Deus governa, eu falo. Não, Deus, Ele reina, Ele governa. Mas, às vezes, eu vivo como se Deus não governasse, não reinasse. Então, trazer essas informações numa conversa é extremamente importante. O que Deus está fazendo no casamento deles? Trazer isso para a pessoa pensar. O que Deus tem feito no casamento de vocês? O que Deus está fazendo no sentido de... Onde está Deus no casamento de vocês? Aí, aqui, o buraco já se abre, geralmente. Aí, as reflexões começam a bater. A realidade, a perspectiva de mundo, de como a pessoa está enxergando o mundo. Quem é ela no mundo e quem é Deus para ela, começa a vir à tona. Nossa, eu não estava enxergando isso. Isso acontece, irmãos. Com vocês, comigo. Isso acontece. E o tempo todo. Não é de vez em quando. O tempo todo isso acontece. Talvez, a importância para Deus, a importância de um significado tão grande no casamento, a perspectiva de Deus, ao ponto de Deus usar a figura do casamento como uma representação da igreja. Não é assim? Cristo e a igreja, casamento, marido e esposa. A representação do casamento para Deus é tão importante que ele fez essa equiparação. Então, o casamento é esta representação em que o noivo deve santificar a esposa. E a esposa deve ser submissa ao noivo. É algo lindo que Deus criou. Mas a perspectiva, às vezes, está afetada e essa realidade não está sendo vivida. Talvez você diga, então estou em uma furada. Meu casamento não é isso. Meus filhos não são nada disso. O casamento não se parece nada com a preparação da igreja para ser apresentada diante de Cristo. E agora? O que eu faço? Mas a perspectiva é que está errada. Nosso ponto de vista é que está errada. A santificação é um processo. Às vezes a gente vai conversar e a gente encontra a pessoa que já quer ter a vida glorificada aqui nesse mundo. Não, eu quero tudo perfeito aqui e agora. Que o meu marido seja perfeito. Eu quero que ele faça isso, aquilo. Eu quero que ele curte os meninos, leva a passear, curte a casa, tira o lixo. A glorificação é aqui. Sendo que você ainda está no estado pecaminoso. Você ainda não foi glorificada também. Então, esse é um processo. Não é uma conversa, não é um momento, não é um instante que você vai ter tudo transformado. Por mais incrível que pareça. Mas, vou abrir aqui para vocês. Às vezes, às vezes não. Aí, 90% das conversas, quando eu digo para a pessoa, eu não tenho a solução para o seu problema. Eu vejo na hora a cara de decepção da pessoa. Porque ela vem conversar achando que eu vou dar a solução. Eu não tenho a solução para você. Eu não vou resolver o seu problema. O que eu estou fazendo aqui, o que eu vim para fazer, é para nós juntos olharmos para Deus diante desse problema e alinharmos o nosso coração. Por que eu falo sempre no plural? Porque quando a pessoa me conta, eu me identifico. Talvez não com o mesmo problema, mas com as raízes, com os defeitos, com os pecados. Então, é alinharmos o nosso coração diante de Deus e aí nós vamos ver que os problemas vão desaparecendo. Quando a gente começa a ter uma perspectiva bíblica de vida, a gente vai começar a perceber que os problemas vão passando. é tão linda, irmãs. Quando a gente está conversando, começa a atender alguém, chega assim, cheio de problemas, cheio de dificuldades, casamento quebrado, e a pessoa não sabe mais o que fazer, quer desistir de tudo, quer divórcio e tal, e a gente vai conversando, passa dois, três, quatro meses, cinco meses, seis meses, em conversas, e de repente a pessoa, nossa, eu estava me importando tanto com meus problemas, eu posso ajudar tantas outras pessoas, ela esqueceu já os problemas. Não é que ela ignorou os problemas. Os problemas ainda são reais, ainda são existentes, mas a forma de encarar agora é diferente. Assim como o Jó, que em certo momento passou a orar pelos seus amigos, lotado de problemas, cheio de poder, irmãos, mas ele perdeu todos os filhos. Não foi um filho, ele perdeu todos os seus filhos. Ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu toda a sua vida. Deus permaneceu ali com a sua esposa, com a filha esposa dele, que inclusive mandou ele negar a Deus. Mas quando ele passou a olhar com outra perspectiva de quem é Deus e de quem é Ele, os problemas se tornaram diferentes. Ele começou a orar pelos seus amigos, e falou, peraí, meus amigos estão olhando errado para a perspectiva de quem é Deus. Preciso orar por eles. E aí Deus muda a sorte de João. Veja como que... não é tão complexo. O problema é que a gente está focado 100% no problema. Eu tenho esse problema, eu vou encarar ele, eu quero resolver ele, só ele. Nada mais importa. Deus não importa, minha família não importa, eu quero resolver esse problema. O nosso trabalho no aconselhamento é desviar a atenção da pessoa do problema e olhar para Deus. O problema vai sair? Não. Porque a gente ainda não foi santificado, a gente ainda não foi glorificado, verdade. mas a gente vai consertando essas coisas. A perspectiva vai mudar, aquilo que era problema talvez deixe de ser problema. Ou seja, você precisa ajudar as outras pessoas a enxergar a perspectiva bíblica e cristocêntrica. Esse é o objetivo de uma conversa. Lembre-se desses dois conceitos, uma perspectiva bíblica e cristocêntrica. Qualquer conversa, seja da mais simples a mais difícil, sobre como criar filhos, a como lavar louça, uma perspectiva bíblica e cristocêntrica. Tente sempre trazer essas verdades no seu coração para transmitir a outra pessoa, para comunicar a ela aquilo que ela não consegue mais enxergar na vida bíblica e cristocêntrica. Deus está dando, conferindo a vocês essa responsabilidade. Não é que, ah, eu vou me tornar um profissional, um conselheiro. Não! Você é crente e Deus te amou para isso. Quando Ele disse aconselhar dos uns aos outros, você já está habilitada para fazer isso. E aqui, não é o tanto que você conhece de exegese. Não é o tanto que você conhece do grego e do hebraico. Não é o tanto que você conhece a Deus. Os seus momentos devocionais, de oração, de leitura da palavra de Deus. Isso tudo você tira da teoria e traz para a prática, para a realidade da sua vida. Posso passar? Vamos tirar. O arquivo fechou. Então, em primeiro lugar, é pensar isso. A perspectiva bíblica e cristocêntrica. Em segundo lugar, organizar bíblicamente as informações. Agora, a gente vai para a parte bem mais prática. Já está prático, vamos para mais prática ainda. Organizar as informações de forma bíblica. O que eu quero dizer com isso? Vou só ver se eu estou no slide correndo. Por exemplo, a pessoa conta um drama pessoal para vocês. Senta lá com você e conta um drama da vida dela. Dilema lá difícil. E eu lembro que eu passei, você está lá naquela conversa e lembra que passou pela mesma situação ou parecida com ela ou que você tenha lembrado de alguém que passou pela mesma situação. E eu, quando estava fazendo essa parte aqui do estudo, me veio à mente um caso que eu vou compartilhar com vocês. Eu fui fazer uma visita ao hospital com o irmão. A pessoa estava lá na cama. E a gente toma cuidado, né? A visita, com o que vai falar, com o que a gente, qual o texto que a gente vai ler, o que, até a forma que a gente vai orar. A pessoa está ali, convalescida, e ela está precisando de ânimo, de força, ao mesmo tempo de confrontação. E eu estava ali naquela conversa, vou lá com a pessoa, a pessoa que estava ao meu lado, visitando também. Eu disse, rapaz, eu conheço uma pessoa que estava na mesma situação que você, acredita que ela morreu? Eu olhei, eu não estou acreditando nisso, não. E aí, eu tive que fazer uma brincadeira ali para quebrar o clima, eu falei, não, eu estou doido, a pessoa está depois de lá fora, eu falei, rapaz, você não faz isso, não. A pessoa está ali, coitada, querendo voltar para casa, você fala um negócio desse. Bom, mas, às vezes, você passa por essa situação, você está conversando com alguém e lembra, ah, eu já passei por isso, ou eu lembro de alguém que passou por essa situação. quer dizer que você já tem as respostas? Quer dizer que você já pode falar para a pessoa assim, não, isso passa, daqui a pouco vocês vão ajustando, não, isso é coisa de menino, depois ele vai crescendo, vai tomando mais juízo na cabeça, vai parar de fazer essas coisas aí, isso é coisa de criança, coisa adolescente. Sabe, esses conselhos assim? Todos os dias, nós aconselhamos pessoas, todos os dias, você aconselha pessoas. A esposa, aconselha o marido, o marido aconselha a esposa, a esposa, ou a mãe, aconselha os filhos, os filhos aconselham os pais, a amiga aconselha a outra amiga, são em palavras, são em conversas, ah, eu fiquei o dia todo trancado, não vi ninguém, fiquei o dia todo em casa, você aconselhou o seu coração, a sua vida, como você reage àquela vida, como você reage àquele dia, agora nós temos algo extremamente importante, irmãs, nós temos o conselho da palavra de Deus, disponível a nós, a palavra sagrada de Deus, são os conselhos de Deus, que nós podemos buscar todos os dias, sabe quando o pastor fala assim, da vida devocional, e a gente fala que constante, sobre a vida devocional, é você ouvir os conselhos de Deus, porque todos os dias, tudo está te aconselhando, a televisão está te aconselhando, o rádio está te aconselhando, o podcast está te aconselhando, as novelas estão te aconselhando, o seriado está te aconselhando, você está se aconselhando, e às vezes você passa o dia inteiro, não escuta um conselho de Deus, tenha dó de você mesmo, busque os conselhos de Deus, você tenha à disposição a palavra de Deus para aconselhar o seu coração, O autor do livro traz uma ilustração extremamente importante, olha, eu não estou lendo, ele está lá, é para vocês olharem, mas eu estou falando aqui, o que eu estou falando, parte do que está lá, o autor do livro traz uma ilustração que eu achei muito legal, a vida, o relacionamento, é comparado a uma visita que você vai fazer na casa de uma pessoa, imagina que uma visita é extremamente diferente, você chega na casa da pessoa, e você encontra várias roupas sujas no chão, roupas coloridas, meias, roupas íntimas, está lá, tudo no chão sujo, e por conta do relacionamento que você tem com aquela pessoa, intimidade que você tem, o que você começa a fazer? Recolher as roupas sujas da pessoa, é isso, o relacionamento é isso, você recolher as roupas sujas da pessoa, pegar e colocar na máquina para lavar, pode você pegar tudo e colocar na máquina? É uma pergunta, você pega tudo e coloca na máquina? Você separa, você separa o que é branco, o que é colorido, o que é meia, você vai separando, né? E é isso que a gente faz numa conversa, numa amizade, a gente entende e a gente enxerga e a gente enxerga as roupas sujas da pessoa, a gente se relaciona com as coisas sujas da outra pessoa, e aí a gente tem que separar, a gente tem que separar o que é colorido, o que é branco, o que é íntimo, e você vai fazendo essa distinção ali, a pessoa também nunca te conta logo o que é importante que ela vai falar ali, você já teve uma conversa assim, que a pessoa está conversando com você, de repente fala, esquece tudo o que eu falei, presta atenção só nisso aqui agora, isso aqui que eu vou falar é o mais importante dessa conversa que eu tenho para te dizer, não, ela só conta, é só aquele monte de roupa, é só aquele tantão de coisas assim, que você tem o trabalho de separar, é sua função separar as coisas, identificar as coisas que estão acontecendo e agrupá-las, é isso que a gente vai fazer com esse quadrinho, o quadrinho aí tem quatro quatro elementos, situação, respostas, pensamentos e motivações, o que está acontecendo, como a pessoa reage, o que a pessoa pensa e o que a pessoa deseja, e aí se a gente aplicar isso na conversa, você vai começar a identificar coisas profundas, raízes, lembra que quando a Ana trouxe o desenho da árvore, e aí lá, com os outros, o que a gente deve observar? As raízes, a gente começa a entender o que está ali nas raízes, quando a gente aplica, o autor deixou bem separadinho, bem fácil da gente entender, com esses quatro passos aí, então, organizar as informações em categorias bíblicas, dividindo nessas quatro situações, nessas quatro etapas aí, então, na situação, o que estava, o que está ou estava acontecendo, e aí na conversa você consegue identificar isso, o que está e o que estava acontecendo, tudo o que a pessoa descreve, tudo o que ela fala, as informações importantes do presente e do passado, é isso mesmo, o presente e o passado, que eu fiz um movimento contrário, as informações do passado e do presente, tudo isso você vai entendendo, vai pegando ali o que é importante, mas não só isso, não pode ficar só aí, porque senão você vai conhecer somente a história da pessoa, mas as respostas, o que a pessoa faz em resposta do que está acontecendo, e às vezes ela não vai falar e você precisa perguntar, você precisa questionar, ah, isso, nessa história aí, o que você fez, qual foi a sua reação, porque às vezes ela está lhe contando, ah, meu marido, na viagem que a gente fez, ele ficou extremamente irritado no carro e começou a gritar e falar alto comigo e tal, e o que você fez, quer dizer que você já se interessou pela história e que você quer mais detalhes daquela história, para fofocar, para saber da vida dela, não, para aconselhar, para agir de forma bíblica, o Senhor Jesus, olha no cenário do Senhor Jesus, ele não fez uma pergunta inútil, ele não fez uma afirmação inútil, tudo tinha propósito, tudo que ele falou como propósitos eternos, de coração, que mudaram pessoas, que transformaram e impactaram vidas, então, os fatos a respeito do comportamento da pessoa, são essas informações importantes que você vai identificar nas respostas, quais são os fatos que aconteceram com a pessoa que você está conversando, você não aconselha quem não está na conversa, então, não tem como aconselhar o marido da pessoa que está ali a pessoa sozinha com você, você não vai falar dar conselhos para o marido, você vai dar conselhos para ela, então, o que ela fez, como ela reagiu diante disso, ele nos pensamentos, o que a pessoa pensa sobre o que está acontecendo, você já sabe o que ela fez, e agora, o que ela pensa, quando o seu marido gritou lá com você, no carro, na hora, o que você pensou, antes do que você fez, o que você pensou a respeito, os fatos, as informações de como a pessoa tem interpretado o mundo, aí agora, você vai enxergar qual é a perspectiva de mundo para ela, como que ela está interpretando o mundo, e as motivações, o que a pessoa quer do que está acontecendo, ou seja, o que você sabe dos desejos, quais são os alvos, quais são as riquezas do coração da pessoa, quais são os valores, os ídolos, as crenças, o que governa o seu coração, por que que ela teve o trabalho de te contar isso, por que que isso é relevante para ela, e sim, é possível chegar a essas informações, a essas respostas, talvez você faça isso, é bem possível que você faça isso, só que sem anotar, na conversa informal você está fazendo isso, só que o que você está fazendo com esses dados, com essas informações extremamente importantes de uma crise, de um casamento, de uma pessoa, está dando conselhos de, ah, é assim mesmo, amiga, vai passar, vai passar, vai passar, aguenta aí mais um pouco, casou, agora aguenta, são esses os conselhos? que Deus nos ajude, que Cristo nos ajude para que não sejam esses, e se forem, para que encerrem aqui nesta manhã, para a glória de Deus, eu trouxe uma ilustração, no estudo de casa que está no livro, eu quis trazer do livro, tem gente aqui que está atendo, então, por favor, não é sobre você, não é nada a respeito de você, é sobre o livro, ah, no livro essa história, eu vou ler, porque a história é um pouquinho grande, mas eu queria que vocês prestassem muita atenção na leitura dessa história, é o estudo de casa e a gente vai fazer aqui juntos, como a aula é prática, eu falei como, o que deve fazer e agora a gente vai fazer juntos, então diz assim, Sandra me abordou depois do culto de domingo, disse que seu casamento era um desastre e que precisaria conversar comigo imediatamente, marcamos uma hora, da importância, marcamos uma hora para o encontro e pedi que ela convidasse seu marido, Eduardo, Sandra, porém, veio sozinha e contou sua história com emoção e muitos detalhes, Eduardo não estava disposto a vir e disse para ela, e disse para ela dar um jeito na situação ou ele iria embora. Então já dá para identificar algumas coisas, né? Mas não tire conclusões ainda, calma, talvez eu só me já comece a tirar conclusões, não é para fazer isso agora, calma. Sandra contou sobre um relacionamento cada vez mais violento, ela e o Eduardo não dormiam mais no mesmo quarto nem saiam mais juntos. Tinham contas bancárias separadas e haviam concordado recentemente em jantar separadamente. Seus dois filhos pequenos alternavam cada vez jantando com Deus. Mesmo antes do casamento, tinham experimentado problemas de comunicação. Eduardo sentia que Sandra estava sempre querendo controlar. Sandra sentia que Eduardo nunca prestava atenção ao seu ponto de vista, a não ser que ela realmente deixasse claro. Apesar disso, Eduardo disse que Sandra era a mulher mais bonita do mundo. E Sandra disse que Eduardo era a melhor coisa que tinha acontecido na vida dela. Vou deixar com você. Eduardo era altamente respeitado e tinha um negócio de exploração que estava se ampliando e Sandra gostava de estar com as pessoas que importavam. Ela tinha morado em lares adotivos sua vida toda e não conheceu os pais biológicos. Eduardo foi criado num bairro de classe trabalhadora. Durante muitos anos, ele disse que Sandra estava destruindo aos poucos a sua masculinidade. Sandra confessou ter tido dois casos durante o casamento. Eduardo ficou muito irado. Ela não parecia ser a mesma. Sandra deixou o seu plano bem claro quando falou comigo. Eu não estou aqui para ser trabalhada. Ela disse, eu acho que estou bem. Estou aqui porque o meu casamento tem problemas. Você acha que consegue fazer com que o meu marido venha conversar com você? é ele quem precisa de ajuda. Entenderam a história? Vou repetir não, mas é grande demais. Mas tem muitos detalhes. Muitas coisas são importantes. Muitas, muitas informações. Algumas, eu sei que vocês se identificam, algumas coisas vêm à memória. Ah, por que? É natural nosso. Ah, eu conheço alguém que passou por isso, por essa situação. Não, talvez não por toda a situação, mas por parte da situação, ou você está vivendo ou já viveu parte da situação. Mas, é a nossa tendência de se identificar com a pessoa e ter esse momento de identificar o que a pessoa está transmitindo, o que ela está pensando. E a gente começa a analisar as informações. Coletar os dados que foram fornecidos pela própria pessoa. O que ela forneceu aí de tão importante? Então, o autor do livro fez esse quadrinho aí. Eu só estou replicando aqui para a gente entender. Eu já vou respondê-los aqui, tá, irmãs? Já são 11h17, então não dá tempo. Vou perguntar a vocês, aí, eu sei que muita gente aqui vai ter muitas respostas. E, talvez, não estariam erradas, talvez melhores do que as que estão escritas aqui. Mas, o seguinte, na situação que é o que está ou estava acontecendo. Como que a gente responde nesse quadrinho? Como que você responde na sua mente, porque às vezes você não tem como anotar. E aí, como eu falei no início, não é um consultório. Você não está atendendo uma pessoa, você está tendo uma conversa bíblica com a pessoa. Então, o que está acontecendo aí? O que eu sei do passado desta pessoa? São as perguntas que eu faço para mim. quais acontecimentos importantes na vida da pessoa? Quais são as pessoas que mais influenciaram essa pessoa que eu estou ouvindo? Como outras pessoas deram forma dela, da pessoa que está à minha frente, sobre o mundo? Como as outras pessoas influenciaram, deram forma de como ela enxerga a vida? Qual o impacto que as experiências vividas produziram na vida dela? Essas experiências que ela contou. Bom, então, respondendo aqui, isso em relação ao passado. Sobre o presente, quais são as situações em que a pessoa tem que encarar todos os dias? Porque não ficou só no passado. Ela contou essa história porque, possivelmente, ela está vivendo essa história. Então, como que ela tem que encarar todos os dias essa mesma situação? Quem são os que influenciam a vida dela hoje? Que já influenciaram no passado e que influenciam hoje? Quais impactos elas produzem? Essas pessoas que estão ali influenciando, quais os impactos que elas produzem? Como as pessoas, como a pessoa descreve, né? Suas lutas e conflitos. Então, no caso de Sandra, a gente responde. A situação de Sandra, casamento com problemas, marido não está disposto a procurar ajuda, concorda? Certo? relacionamento violento, relacionamento violento, Aqui, às vezes, a gente já abre por isso, pode. Contas bancárias separadas, são informações importantes, querem dizer muita coisa, problema de comunicação, marido irado, muitos lares adotivos. Tem mais coisas? Tem, mas vamos ficar só nesses aqui. Por isso que, às vezes, dura seis, sete, oito meses de um aconselhamento. A história é de uma vida, não é de uma conversa. Sobre as respostas, que é o segundo quadrinho, o que a pessoa faz em resposta ao que está acontecendo? Quando fica a pessoa, como a pessoa reage diante do que está acontecendo? Então, Sandra, ela veio pedir ajuda, não está dormindo com o Eduardo, são as respostas dela diante do que está acontecendo. Separa as contas bancárias por conta das brigas que estão acontecendo, come separadamente dele, teve dois casos, casos confessados, isso é importante, tá, irmã? porque tem muita coisa que acontece e a pessoa não fala. Às vezes, fala bem no finalzinho da conversa, bem quando está na hora de eu sair para o seminário, assim, aí, é para não dar tempo mesmo, Eu já falo. Bom, pediu para fazer o Eduardo falar, não sai de casa, vai à igreja e deixa bem claro o que ela quer. Foi no finalzinho, ela deixou bem claro o que ela queria? Os pensamentos, o que a pessoa pensa sobre o que está acontecendo? Meu casamento está com problema, é isso que ela acha? É o que a gente acha também, Eduardo não dá atenção ao meu ponto de vista. Eduardo foi a melhor coisa que me aconteceu. Estranho, né? Ah, mas isso é normal, acontece muito. Gosto de estar com pessoas que importam. Ela gosta, né, de estar com pessoas importantes. Estou bem, no final ela afirma isso, e Eduardo é quem precisa de ajuda, ou seja, ela está tranquila. As motivações, aí aqui é mais profundo. O que a pessoa quer do que está acontecendo? Aí é o que está lá no coraçãozinho, que a gente vai identificar. Primeiro, ela quer falar sobre o casamento imediatamente, ela tem pressa. Depois do culto, ela já procurou, eu quero falar com você agora. Calma, vou marcar aqui uma hora. Isso mostra a motivação, tem urgência. Quer ficar separado, que ela está bem. Não foi ela que pediu as contas, propôs de jantar em um horário diferente, um momento diferente. Gosta de estar com pessoas que importam. Isso são motivações do coração. Coisas aí. Quer que o Eduardo mude. Ela quer que o Eduardo mude. quer que você saiba que ela está bem. Ela quer passar essa informação para nós. Que ela está bem. Porque senão, ela aparece. A gente não faz isso às vezes? Se esconde atrás de máscaras? Quer que você saiba que o Eduardo precisa de ajuda. Então, além dela querer que você saiba que ela está bem, ela quer que você saiba que o Eduardo precisa de ajuda. Então, antes de chegar a uma conclusão, aí a mente fica aqui borbulhando, né? Ah, podia... Calma. Antes de chegar a uma conclusão, precisamos entender o que Sandra quer, o que quer. Entendeu a pergunta? Precisamos entender, antes de chegar a uma conclusão, entender o que Sandra quer, o que quer. Então, a gente vai chegar nas conclusões. E aí, tem um detalhe aqui importante, tá? Que eu não deixo para trás e a gente não pode desconsiderar. A importância das emoções. Compaixão. Como que você se identifica com as emoções da outra pessoa? Nós não somos nós não estamos num consultório, nós não estamos analisando a pessoa, nós somos irmãos em Cristo, nós somos parentes, nós somos comprados pelo sangue de Cristo para viver na mesma família. Eu não posso ser indiferente à dor do meu irmão. Por mais que ele tenha vindo procurar a minha ajuda, mas eu não posso ser indiferente. Porque, primeiro, poderia ser eu no lugar daquela pessoa. e quando for eu, eu preciso ter alguém que me escute e dê atenção usando também as emoções sofrendo junto comigo. Irmãs, vou confessar aqui para vocês. Tem dia que eu desço da sala e vou pedir oração. Porque eu estou quebrado, estou moído. Sabe, a pessoa vem e conta a história de vida. Eu vivi tudo aquilo, todas aquelas emoções junto com ela. Eu fico ali segurando muitas vezes, e são muitas, viu? A lágrima chega aqui na ponta e eu começo a disfarçar, enxugando aqui para a pessoa continuar contando. E aí eu saio e vou pedir oração. Eu estou moído ali pela história da pessoa. Isso a gente não pode afastar. Nós somos irmãos em Cristo. Compreensão. Entender os sentimentos por trás das palavras. Entender. aí vocês são hábeis nisso. Aí eu dou crédito para vocês. As mulheres têm essa facilidade. É o chipzinho que Deus colocou que é diferente. Vocês têm. Entender quais são os sentimentos por trás das falas. E adoração, reconhecer, reconheça que os sentimentos refletem o que adoramos. E a gente vai entender por que a pessoa está falando daquela forma. e que ela está adorando na vida dela. É o marido, é a independência, é a situação financeira, é o alto destaque na sociedade. Entenderam? Deu para compreender? sobre essa questão das emoções, eu preciso abordá-la biblicamente aqui para a gente entender. Às vezes, a gente tem muita dificuldade com isso, principalmente os homens. Eu sei que eu estou falando para as mulheres, mas vocês também, às vezes, fazem parte desse cenário. as escrituras registram o ciúme violento de Caim, as lágrimas amargas de Ana e o medo de Israel quando o faraó encurralou eles perto do mar vermelho, a fúria de Cristo no templo profanado, sua dor e tristeza pela separação do pai quando estava lá na cruz, a tristeza quando Lázaro morreu, o Senhor Jesus e as escrituras nos mostram que nós devemos ser autênticos com as nossas emoções. Elas são importantes. Elas devem aparecer. Elas devem fluir para a nossa vida. Mas a gente começa a reprimir aqui porque não quer mostrar, quer esconder. Cristo não fez isso. Cristo chorou com a morte de Lázaro sabendo que o ressustaria. porque era uma emoção autêntica. Nós sentimos aquilo que nossos sentimentos refletem aquilo que adoramos. Essa frasezinha que é do autor. Nossos sentimentos refletem o que adoramos. o desafio do Ministério Pessoal. Espera aí, Orlando, e a história de Sandra? Paulo, na próxima aula a gente vai aprender o que falar. a gente precisa entender, conhecer, passo a passo. Fica aí o coxinho para a próxima aula. A próxima professora aí já tem a responsabilidade. Desafio do Ministério Pessoal. Por que fazer tudo isso, aquele quadrinho na mente ou anotando, dá trabalho que geralmente a gente não faz ou não quer fazer? Porque o desafio do Ministério Pessoal, ele vai demandar para a gente muita coisa. Primeiro, sair da zona de conforto, o comodismo, superar a inércia que impede a organização no Ministério Pessoal. Lembra que eu falei que o pastor Fábio tem o Ministério? Eu tenho, vocês também têm, Ministério de cuidar do filho, cuidar da própria vida, cuidar do marido, de aplicar tudo isso na vida cristã. Mas o que acontece? Por que isso não tem acontecido mais? Ou precisamos que aconteça mais? Porque no Ministério Pessoal, a gente precisa aplicar, sair da zona de conforto e organizar a nossa vida, a nossa agenda. E organizar mesmo. Olha, eu vou ter tempo para atender, eu vou ter tempo para visitar, eu vou organizar na minha agenda um tempo para eu conversar, para eu orar pela pessoa. E é organizar mesmo, irmãs. Tipo, de manhã eu tenho que acordar e arrumar os meninos, ir para a escola, beleza, tal, ah, tenho que fazer o almoço, a tarde eu tenho um tempinho livre, esse horário, sei lá, três horas da tarde, eu vou organizar aqui para eu ligar para alguém, para eu ouvir alguém. Isso é organização, isso é ministério, isso é incumbência sua, nossa, Deus não chamou para isso, o Senhor Jesus não chamou para isso. esforço, reconhecer que o aconselhamento é eficaz, requer trabalho e dedicação, não dá trabalho fazer isso tudo, sejamos sinceros aqui, não dá trabalho, dá trabalho, e exige dedicação nossa. só que isso é um mandamento para a gente, aconselhar, cuidar, pastorear, é um mandamento para a gente, compromisso, comprometa-se a superar o desejo pelo ósseo, para servir melhor, é superar a preguiça, é superar essa vontade de não servir, é superar essa vontade de ser, de ficar adorando a si mesmo, e começar a cuidar do outro, é romper com isso, é fazer o que já fez, romper com as suas próprias dores, com os seus próprios dilemas, ah, Rolando, mas eu estou sofrendo, tudo bem, talvez Deus não queira que o seu sofrimento cesse, talvez Ele queira que o seu sofrimento continue, mas que mesmo assim você comece a pastorear outra pessoa, porque no seu sofrimento, Deus está trabalhando o seu coração, o sofrimento do outro, Deus vai te usar para trabalhar o coração dela, concluindo, irmãs, sabe por que é difícil, aplicar esses passos, está olhando demais para a gente, o egocentrismo está muito em alta na nossa vida, a gente precisa quebrar isso, em nome de Jesus, eu quero convidar vocês, um minutinho, um minuto, coisa rápida, para nós orarmos, vamos orar juntos, mas para nós orarmos, para Deus quebrar o nosso ego, que nos impede de aconselhar, de pastorear, de cuidar, hoje a aula foi um pouquinho mais rápida, mas falei um pouquinho mais rápido, acelerado, não dei muita participação, porque o conteúdo era grande, se eu quebrasse no meio, já ficaram frustrados comigo, porque eu não falei o que é a parte de falar, porque a próxima aula está aí, então, pela próxima aula é falar, ora pelos professores, pelas aulas, e por vocês, porque, mas tem dois anos que eu a teve, e são pessoas aqui, vocês não têm ideia, como o seu irmão, ou a sua irmã, está sofrendo, eu comecei a tomar ideia, quando eu comecei a parar para ouvir, parei de falar, falei menos, eu ouvi mais, e Deus nos ajude, vamos ter esse minutinho de oração, para Deus quebrar o nosso ego, vamos ter esse minutinho de oração, Senhor nosso Deus, Pai, obrigado por esse momento, em que podemos a Deus, ouvir mais, ser mais confrontados a Deus, reconhecer, de fato, precisamos do Senhor na nossa vida, Pai, a nós não é possível conhecer ninguém, se não for através do Teu Santo Espírito, se não for o Senhor Deus, iluminando a nossa mente, para revelar aquilo que está escondido, para nos orientar, para nos dar discernimento, das coisas que estão acontecendo, Pai, nossa forma de ser, é de sempre ser precipitado, de tirar conclusões, de querer dar respostas, de querer resolver aquilo que não é nossa capacidade de resolver, Deus, Deus, acalma o nosso coração, acalma a nossa mente, para que possamos ouvir com sabedoria, para que possamos conhecer uns aos outros, quando o Senhor, quando o Senhor nas Escrituras, nos dá o exemplo de que a igreja é o corpo de Cristo, porque está tudo interligado, Deus, nós precisamos estar interligados uns aos outros, conhecer as dores de um do outro, Deus, porque quando a gente machuca o pé, todo o corpo sente, Deus, em nome de Jesus, nos dê compaixão uns pelos outros, Pai, tira de nós o pecado do orgulho, do nosso coração, quebra, Senhor, nesta manhã, ó Deus, esse mal do nosso meio, para que nós possamos nos atentar ao próximo, à dor do outro, aos que estão enlutados, aos que estão sofrendo, aos que estão enfermos, aos que estão precisando de visita, aos que estão, ó Deus, passando por lutas grandes, mas também por lutas, ó Deus, que ao nosso ponto de vista são pequenos, mas que são importantes para eles, Deus, em nome de Jesus, faz de nós menos egoísta, para que a Tua glória brilhe na nossa vida, Deus, para que o Senhor restaure a nossa vida, como o Senhor restaure a vida de Jó, Deus, a nossa vida está quebrada, restaura-nos nesta manhã, para a glória do Senhor, faz-nos vasos úteis para a obra do Senhor, instrumentos úteis nas mãos do Senhor, Pai, eis-nos aqui, eis aqui, ó Deus, as minhas irmãs, ó Deus, ferramentas úteis nas mãos do Senhor, ó Deus, eu rogo a Ti, ó Deus, que com a Tua mão poderosa, o Senhor capacite cada uma delas, para ouvir bem, para, ó Deus, enxergar bem as perspectivas, os detalhes, as motivações, e aplicar, ó Deus, biblicamente isso na vida umas das outras, daqueles que precisam, ó Deus, se propício a nós, muda a nossa história, e de fato tenhamos proveito aqui neste mundo, Pai, em nome de Jesus, Amém. Obrigado, queridos. Obrigado. Obrigado, graças a Deus. Obrigado. 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 Obrigado.